WTF, 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 que porra E aí pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de... Eu ia fazer o mesmo erro de novo, já é a segunda vez que eu tô gravando e eu ia falar a mesma coisa Bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de A Link Between Worlds Nesse episódio, nós vamos para a última dungeon E o motivo de eu não falar aqui bem-vindos ao último episódio É porque eu não sei se realmente vai ser o último episódio, né? Essa dungeon é longa, então... Temos que ver o que vai acontecer aqui, Casamidori Aqui Hilda fala com a gente E ela fala pra nós que Yuga já está ficando muito forte Ela não consegue mais ficar segurando ele lá, então vamos... Ela deixa a gente entrar no castelo agora Agora sim, nós estamos na última dungeon do jogo Essa dungeon é longa, então tem que tomar cuidado Nós temos que ser rápidos aqui Eu não vou ficar explorando ela por muito tempo Chefe, subchefe, morra, subchefe, morra, morra, morra Ah, Overkill Cara, eu não sei porquê, né? Mas a primeira vez que eu tentei gravar essa parte aqui O Fraps de repente começou a dar lag, mano E ele nunca deu lag Eu gravei jogos mais pes... Fuck, eu caí Por que ele começou de repente a falar assim Oh, this Fraps is too much for my PC Ou melhor For my CPU Oh no, I'm going to die, Pedro Beleza, então Espero que agora não fique caindo os frames Porque realmente me distrai E durante a gravação com certeza aparece esses frames caindo Au Merda Então tá Ok Bombas 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 Morra Morra, senhor Ótimo Porque nesse desafio das bombas nós temos que ter alguma coisa que acerte a coisa ali No caso tem que ser a nossa bomba ou nós podemos usar o hookshot Vou usar o hookshot Fuck you Ok Passamos a bomba Então Não pode usar Tem que usar a bomba Bomba é o item mais lento do universo Pra quê? Tá bom, tá bom E aliás, pessoal Ainda assim existe o upgrade Esse aqui é uma dungeon Então existe o upgrade desse lugar também Nossa, eu fiz um trickshot muito legal lá, hein, cara Que é o nosso último upgrade Eu não sei nem o que eu tô falando mais Porque realmente me desconcertou Ah, é verdade Esqueci desse detalhe Merda Você não pode cair com a bomba Senão ela fica toda magoada E agora ela não pode mais pular, mano Essa é uma bomba Ah Até agora você vai ficar fazendo isso? Ah É a última dungeon, cara Pare com isso, placa de captura Por que fazer isso? Ok Aqui você tem que tomar cuidado também com esses caras Porque eles podem Querer te matar É Querer matar a sua bomba Não deixa eles matarem a sua bomba Porque a sua bomba é importante pra você Você É Imagine que ela seja Ah Não, saiam daqui Eu congelo Eu me congelo Mas eu não deixo ninguém bater Na minha bomba Ok Corre, corre, corre Corre, bomba, corre Ok, explode Smurf Boa Ah O Frap se travou Fuck Porra Ah Não acredito que não gravou, cara Usem suas imaginações nessa parte Ah, que droga Então, basicamente você tinha que trazer a bomba até aqui E matar os inimigos que estavam no caminho Que merda, hein, cara Tá muito zica, mano Sério Eu pensei em gravar o último episódio do Zelda E dá problema, cara Eu Ai Por que que Zelda sempre dá problema, mano É incrível Beleza, então Ele ainda aguenta Ele ainda aguenta coisas Eu não sei nem por que eu estou falando agora do meu PC Então Passamos o nosso primeiro desafio Eu acabei esquecendo também de colocar o tempo Fuck Ok Continuando daqui uns 15 minutos Ok Eu nem bati nesse botão aqui Por algum incrível motivo Beleza Essa porta Essa porta O segundo desafio aqui O que que era esse segundo desafio? Ah, é O segundo desafio mais chato de todos É Essas porras que ficam subindo aqui Você tem que trazer a chave pra cá Eu espero que o Java agora não apareça falando Oh, tem atualização aí E trava Porra De tudo Tá, então A gente tem que puxar isso aqui pra cá E Cai outra pedra Então nós temos que ir trazendo a pedra aqui Nós não podemos ir muito rápido Não podemos ir muito lerdo também Pra empurrir Empurrir Essa pedra Ah, eu achei que tinha travado de novo Fuck Ok Ah, não É Ah Ok Eu 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 aceito Tá, aqui É estranho Ah, agora deu certo Porque da outra vez eu fiquei tipo uns 20 minutos parado nesse lugar E nada aconteceu, mano É incrível Ótimo Ótimo Ótimo, tudo está indo muito bem sincronizado Um minuto nessa parte aqui Beleza Nós já passamos quase a metade da dungeon É Ups Pedra 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 Pedra, ok Pedra, de novo Não, não desistir seus sonhos Pedra, não Pedra Ok, pedra Agora eu entendi Eu tenho que morfar Eu preciso morfar Pedra Não me abandone, pedra Isso, pedra Muito bom Ah, a chave está aqui Não Pedra Eu achei que nós éramos amigos Ih Ok Ótimo Ok, ok Nossa Eu odeio essa parte Na pior parte da dungeon a gente passou O resto é easy Eu acho Ai Ei, inimigo Deus Beleza Ótimo Duas portas Au Sai daqui Ah, ok Cara, eu estou ficando realmente nervoso Porque muitas coisas erradas estão acontecendo Por quê? Por que isso acontece Algo está errado Eu não tenho uma chave pra passar Fucking Ah Eu acho que Se a gente cair aqui embaixo Uhul Uma chave Ótimo Esse episódio Eu quero acabar essa série hoje Então Vamos lá Nós temos que ser rápido Nós temos que Temos que Avançar Pessoal Antes de nós avançarmos Eu queria dizer pra vocês Que eu Eu sinto que eu posso voar Sabe Yeah Yes Eu consegui Eu consegui Eu sabia que se eu acreditasse Eu ia conseguir pegar a roupa vermelha Cara Voando Uau Na verdade o que você tem que fazer Você tem que apagar o fogo aqui Daí vai sair o caminho Mas eu queria fazer o Link Jesus E eu atuei de um jeito muito escroto Tá, agora Tá escuro Então Vamos passar logo pra próxima parte Tá tudo escuro Vocês não conseguem ver Porra não Ótimo Ótimo Então aqui Nós temos que usar o Hookshot E o Cajado De foco Tem Uau Master Floor Master Não sei Não Ar Ararar O que nós temos que fazer aqui É bem simples Nós temos que pegar Uma chave Essas coisas de Bola de olho aqui Tá ligado Então a gente tem que fazer ele cair aqui Venha Ótimo Caiu aqui Leite Joga Ó Não dá Beleza Espera Vai olho Cai logo Cai logo Tá Foi É agora Yes Consegui Uh Existe um jeito legítimo de fazer isso Mas quem disse que eu sou o cara legítimo Ok Speedrun Porra Beleza Agora parte do hookshot Nós temos que pegar e puxar os hookshots Pra cá e pra lá E fazer ele apertar o botão também Caia logo Caia logo Vem Rápido Ótimo Não Não precisa de animação Eu já sei que vai abrir Eu estou quase caindo também Não Não Beleza Ah fuck É Você tem que tomar cuidado aqui Senão Se você anda pro lado Pro ângulo Pro ângulo Merda Assim Você não consegue fazer o negócio Consegui Yey Estou vivo Vamos lá Teamwork Yeah Muito obrigado Mão Beleza Passamos mais essa parte também Ah Não Cara Agora Agora tem mais essa Fuck Consegui Consegui Ok Ótimo Baú caiu em cima da minha cabeça Abre logo Vamos A mão está vindo A mão está vindo Vai 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 Ótimo Ah chefe Mas sabe uma coisa pessoal Sabe o que eu estava pensando É Eu acho que não vai ter como Ser o último episódio mesmo Porque Vocês sabem que o final de Zelda Sempre tem uma cutscene longa Então nós não vamos poder acabar o episódio nesse vídeo também Então eu não sei porque eu estou tentando fazer speedrun Ah que pena Eu queria muito acabar esse episódio hoje Esse let's play hoje Tudo bem A gente faz o melhor da gente aqui Dando de toque Pra que existir dano de toque Tá Mas pelo menos dessa vez Meu PC não está Não está no Thomas The End Thomas Sabe o trenzinho Thomas Então está aparecendo o trenzinho Thomas Antes do meu PC Pera aí Não era pra você deixar eu passar Cara Ah sim Uma coisa né Pessoal É Eu ia mostrar pra vocês O A A Aquele Outra A outra recompensa que eu ganho no No Coisa né No coliseu Mas sabe de uma coisa Eu acabei esquecendo de jogar o coliseu nesses meus tempos E eu Acabei não pegando o prêmio Que é a rede A rede azul Que dá dano Como é quase a mesma coisa que a lanterna Eu nem Estou ligando muito Sabe Eu quero mais a que se dane Ah Fuck Eu achei que era por aqui Por onde que é então Me diga Ah Por aqui Ah Tão simples Derp Vamos embora É de novo esse cara Mas Porra Já matei ele Tá bom Prontão né Vem cá Vem cá Cajado de fogo na sua cara Beleza Ok 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 Nós conseguimos Passamos todos os desafios Dessa dungeon Agora Nós temos Como chegar no último chefe Então pessoal Então pessoal Então pessoal Então pessoal Esse aqui Essa porta Essa incrível porta Lembram desse lugar? Yeah Hyrule Castle Seguindo por aqui Seguindo por aqui É o último chefe Então Como vai demorar muito As cutscenes são muito longas Eu vou precisar ler ainda elas mais uma vez Eu acho pra conseguir traduzir elas pra vocês Na realidade eu não vou pra vocês Mas como ela vai ficar muito longa Assim Eu vou Eu vou deixar o último episódio Pro próximo episódio Beleza? Talvez eu poste esse episódio Junto com o último episódio Já pra não ficar algo tão Assim entendeu? Uma parte 2 Eu não sei O próximo episódio É o último episódio Dessa série pessoal Por algum motivo As coisas estão caóticas Por aqui Sei lá É estranho Mas tudo bem Vamos lá pessoal É o último passo Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Clique no gostei Adicione os favoritos Deixe um comentário Não esqueça de seguir a página do Facebook E do Twitter Para você ter todas as atualizações De todos os vídeos que eu faço E é isso aí pessoal O link está na descrição Então é isso Obrigado por assistir E até o próximo episódio Pessoal Falou